E depois de mais de três meses, finalmente esse vídeo está saindo. Essa foi a minha segunda viagem a Londres esse ano. Independente se você gostou da série ou não, não tem problema. Como inscrito do canal, acredito que você vai se alegrar comigo nessa grande conquista do canal. O fato de ir para a terra do Tolkien, encontrar tolkienistas do mundo inteiro e também poder conversar com os atores, diretores e produtores da série. Vamos conferir a minha experiência na Premiere Mundial de Os Anéis de Poder em Londres. Eu embarquei em 28 de agosto, no mesmo dia em que ocorreu a festa de cinco anos do canal. Foi uma correria. Eu cheguei em Londres no dia 29 de agosto. Eu fiquei hospedado no The Softel Hotel. Chegando ao meu quarto, eu encontrei uma sacola com alguns presentes do Prime, contendo alguns itens muito úteis para a viagem, como, por exemplo, adaptador de tomada, chá para dormir após toda a correria e alguns itens personalizados da série. Ainda no primeiro dia, à noite, tivemos uma recepção de boas-vindas na cobertura do The Trafalgar St. James Rooftop. Lá nos encontramos com os influenciadores de Tolkien no mundo, muitos amigos que fiz na primeira viagem em maio, mas muitos outros novos. Alguns da Irlanda, outros da Espanha e até Turquia. Para minha surpresa, estava lá uma atriz muito conhecida no Brasil, a Cleo Pires, que foi a super simpática e foi convidada para prestigiar essa estreia. Na foto, da esquerda para a direita, estão Timbal, empresário da Cleo, a Joana, que é a gerente de marketing e influenciadores globais na Amazon, e a Cleo Pires. Ainda no rooftop, eu tirei uma foto com a Virginia e o Tyler, ambos do marketing da Amazon Studios e Prime Video. No dia seguinte, 30 de agosto, o grande dia da Premiere, pela manhã eu fui até a praça em que ocorreria o evento, na Leicester Square, uma praça muito famosa em Londres, e a 5 minutos do hotel. Depois eu voltei para o hotel para me arrumar para o evento e passar na Styling Session, no térreo do hotel, afinal era um evento de gala. Também tive outra surpresa, quando eu voltei ao meu quarto, eu encontrei uma caixa contendo uma Alexa temática da série. Vocês podem conferir mais detalhes no unboxing que fiz aqui no canal. Ocorreu um imprevisto, adiantaram o horário de partida e encontro do grupo em um restaurante na rua de trás do hotel. Eu perdi esse encontro e fui direto para a praça. Então eu encontrei o meu grupo em um local separado para os influenciadores. Quero agradecer o Bernard, do canal Kai47, que me avisou que já tinham saído, e também ao Justin, do The One Ring, que eu encontrei no caminho e me indicou o local exato dos influenciadores. Nessa entrada da Premiere, eu aproveitei para tirar algumas fotos com a galera, mas eu não consegui tirar foto com todos porque estava muito corrido. Na foto, da esquerda para a direita estão o Robert, do In Deep Geek, Harry, do Fellowship of Fans, Javi, do Los Siete Reinos, eu e o Juan, do El Anilio Único. E nessa foto está o Janesh, se escreve Kanner, ele é do Horta Dunia, significa Terra Média em turco, o Javi novamente, e o Marcel, da Tolkien Society da Alemanha. Já nessa foto, eu estou com a Kirsten, do The One Ring. Enquanto íamos até o local em que esperaríamos a passagem dos atores, fomos apreciando a bela estrutura temática. Javi, do The One Ring. 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 Obrigado, como você está fazendo? Obrigado por estar aqui. Você tem um monte de coisa, muito bom. Olá! Oi! 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 Olá, Brasil! Olá, Biaaaan! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Eu vou te dar um bom dia. Tchau, tchau, tchau! Olá, Brasil! Olá! Olá, Brasil! Eu sou de Brasil. Olá, Brasil! Eu estou muito animado para compartilhar esse peito com você. Você não pode esperar! Você não é estranho para mim! Não, é isso que eu gostaria de ouvir! Olá, Brasil! 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 Como você está? Muito bem! Você está aqui? Muito bem! Você está pronto? Muito bem! Muito bem! Além de falarmos pelo menos um olá para os atores nesse momento, também conseguimos pegar alguns autógrafos deles em um pôster que ganhamos lá. Depois do Tapete Vermelho, Depois do Tapete Vermelho, fomos ao cinema para assistir aos dois primeiros episódios da série. Os cinemas ficam em volta da própria praça. Eu falei os cinemas porque os grupos foram divididos em cinemas diferentes. Contamos com a presença de muitas celebridades como o John Rhys-Davis, o Gimli e também o bilionário e dono da Amazon, Jeff Bezos, o Jefinho. Música Até então a maioria dos percursos foram feitos a pé, era tudo pertinho. Mas após o cinema, fomos de ônibus para a After Party, que não sabíamos onde seria. Quando chegamos lá, foi algo surreal. A festa ocorreu no Museu Britânico. Lá encontramos novamente o elenco e produtores da série, bem como o Jefinho, e conseguimos conversar com eles. Música Patrick! Olá! Oi, como você está? Bom ver você! Olá! O que é que você espera para tirar a foto? Ele disse, take a look pra dizer... Olá! Diga olá para o Brasil! Eu sou do Brasil! Obrigada! Estou aqui com o Benjamin Walker nosso querido Gil Galudão maravilhoso, cara surreal, e ele vai mandar um abraço para o Eric da Toca RJ Bom dia, eu sou Gil Galudão Muito prazer Tchau! Ahhhh Ele fala português, galera Ele fala muito bem português, muito bem Aqui estamos no Arco Cartier com o Lord of the Rings em Londres e eu só quero dizer Olá Brasil! Vamos lá, vamos vir e ver você em breve Gente, eu estou aqui com o Victor e ele tem que ser claro pra vocês vai falar um oi pra vocês, porque ele fala um pouquinho de português em português E a viagem chegou ao fim foi mais uma experiência surreal e ficaram muitas recordações espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever aí no canal de deixar um like e ativar o sininho das notificações e ativar isso e ativar o sininho das notificações Transcrição e Legendas Pedro Negri